Pernas de Lembro Já estamos a sobrevoar o continente africano E onde é que fica? Só tens de procurar a quarta maior ilha do mundo Madagascar é a quarta maior ilha do mundo? Sim, e ali está ela! Madagascar! Ah, todos os animais que aqui há são tão fixos, é um paraíso animal! Vejamos o que temos Vivem aqui mais animais especiais do que em qualquer outra parte do mundo Oh, sim! Madagascar tem tantas espécies endémicas Endémicas? Sim, endémicas, são únicas num determinado sítio Portanto, estes animais só existem aqui Os lémurs só vivem em Madagascar Quase metade dos camaleões do mundo vivem em Madagascar Uma família única de aves, os vangas, praticamente só vive aqui E há uma família de insectívoros, os tereques Que é a endémica de Madagascar Endémica! Parece que vamos aterrar numa floresta qualquer Não é uma floresta qualquer Isto é a floresta espinhosa Uau! Este sítio é incrível! E estas plantas com espinhos não são catos Que são Didieracea Uma família de plantas endémicas de Madagascar Custa acreditar que seja possível trepar alguma coisa por aqui Não é impossível Mas há um lembro que consegue O Sifaca de Verrou Vejam só, estes Sifacas são incríveis Olhem só, vêem? Esta espécie de Sifaca consegue trepar as plantas espinhosas Ah, já percebemos, mano? Sim, temos a prova mesmo à frente dos olhos É difícil não ver Eis um Sifaca de Verrou Oh, o movimento da cabeça é uma expressão única de curiosidade dos lémurs Hum, então acho que vou chamar-te Bob Bob? Sim, estás a falar a sério? Sim, Bob Esse movimento da cabeça é endémico dos lémurs Sifaca? Sim, mas agora... Dos Manus Cruts também Ei, há muitos mais Temos um pai O Bob Um adolescente Tenho de pensar no nome para ti Uma mãe E um bebê pequenino Nos lémurs A mãe é sempre a chefe do grupo Quer dizer que as fêmeas São sempre quem manda na sociedade dos lémurs? Uh, esta sociedade dos lémurs Agrada-me Sim, a mim também Uau A ti, sem dúvida, vou chamar-te Senhora Presidente Muito fácil E ao teu filho Vejamos Vamos chamar-te Carapinha Sim, Carapinha Ah, que tipo de lémur é aquele? Achas mesmo que pode ser? Seria a descoberta científica mais emocionante do século XXI Uma espécie de lémur considerada extinta? Subitamente redescoberta? Não faço a mínima ideia do que estão a falar Aquele pode ser o lémur Megalada, piche Sim Um lémur do tamanho de um urso que se extinguiu há 500 anos atrás Caçado até à extinção pelos seres humanos A menos que Tenha sobrado Esta pode ser a maior descoberta das nossas vidas A redescoberta do Gourmã? Ah, não é o Megalada, piche É só o gourmã O quê? Devo recordar-lhes que sou um chefe internacionalmente famoso Seis vezes mencionado Excepcionais do mundo Sem ofensa Mas esperávamos que fosse outra coisa Bem, encontrar-vos aqui também não é o que eu chamo uma feliz coincidência Por que é que estavas a agir como um Magadalapis? Uma Mega Kay? Estavas a fingir que eras um lémur Megadalapis gigante do tamanho de um urso? Não estava a fazer nada disso Então o que é que estás aqui a fazer? Estou aqui para... Passar férias Ser um funcionário da cozinha não é tão fácil como pode parecer Sabiam? Ser um chefe internacional desgastou-me muito Descanso e tranquilidade são o que eu preciso E pensei que não seria incomodado no meio da floresta Numa ilha remota como esta Parece-vos que estou a fazer alguma coisa de mal Tenho o meu estojo de utensílios de cozinha Eu trago aqui a minha pistola de massa Vocês estão-me a ver com o meu fato de chefe? Sinto-me tão injustiçado Incompreendido Chegou o momento Vocês são dos poucos privilegiados convidados para jantar na galeria de Madagascar Especialidades em vias de extinção de hoje Patas de lémur com amêndoa Ah, boa! Eu lá estarei De acordo, mas não abuses da baunilha de Madagascar Oh, não se atrasem Agora vamos capturar o ingrediente principal Mas os manuscretos vão querer manter o nariz Tenho de pensar numa forma de os afastar do meu caminho Qual é o seu ponto fraco? Oh, sempre gostaram de ajudar animais em dificuldades, não é? Ainda bem que o gourmand não os viu A última coisa que queremos é dar-lhe ideias Oh, tenho uma ideia Vou chamar-te pendura Uau! Tenho de observar melhor estas pernas de lémur em ação Estou a pensar que isto pode dar um grande fato de poder animal Ok! Mano, o que é que estás a fazer? Segura aqui Já vais ver A isto é que eu chamo salto e recepção vertical Salto e recepção vertical? O que é isso? Aquilo Uau! A forma especial como os lémuros se facam salta nas árvores Estás a ver ali o Bob? Um sifaca agarra-se a um tronco vertical da árvore Impulsiona o corpo com as potentes patas de trás Vira-se no ar, passando os pés para a frente E agarra-se a outro tronco vertical É uma habilidade animal muito especial Tem de programar poderes de lémur Ei! Onde é que eles vão? Viram qualquer coisa? Balões e um bolo Aquilo é uma tartaruga irradiada em vez de extinção? O que é que está a fazer no topo de um bolo de aniversário a voar na floresta com balões de festa? Como é que uma tartaruga irradiada foi parar ali acima? Deve ter vindo da festa de aniversário de alguém Vai afastar-se! Temos de a salvar! Toma! Desta trato eu, mano! Bom trabalho, mano! Obrigado! Mas a questão é... Como é que uma tartaruga foi parar lá acima? E porquê que os lémuros estão tão assustados? Um momento! Falta aqui o Bob! A minha estratégia funcionou na perfeição! Colocar um animal em uma situação perigosa da qual os manuscretos se sentem obrigados a salvá-lo! E agora, como é que eu posso distraí-los desta vez? Ah, apanhei-te! Agora, o que é que eu vou fazer contigo? Para onde terá ido o Bob? Não sei! Talvez os lémuros gostem de dar uns saltos sozinhos de vez em quando! Pronto! Acho que já tenho a explicação do poder de salto do lémur sifaca! Fixa! O segredo está nas pernas do lémur! As pernas compridas e musculadas permitem-lhes um impulso poderoso e absorvem a aterragem! Ei, pendura! Tu penduras-te em qualquer lado! E o pendura está a mostrar-nos outra coisa! Reparem que os sifacas têm pele extensível debaixo dos braços, o que lhes permite planar um pouco prolongando o voo! Ah, sim! Olha esta membrana debaixo do braço do pendura! Agora, só para terminar o programa dos poderes do lémur sifaca... Espera aí, aviva! Não vais querer perder isto! É tão fixe! São lémuros dançarinos! Por terem as pernas tão especializadas para saltar entre as árvores, não conseguem andar nem correr! Esta é a única forma de se deslocarem no chão! E não gostam de estar muito tempo cá embaixo, porque no chão, estas fantásticas pernas tornam-se o ponto fraco dos sifacas! Uma roda de queijo? Com um ten record e se pigmeu! Vai bater contra aquelas peletas espinhosas! Pesinho como um queijinho! Pesinho como um queijinho! Uma roda de queijo não é coisa para ti! Os terregos como tu devem viver livres na natureza! É mental! Um queijo europeu! Muito interessante! Olhem! É a senhora presidente com o carapinha! Como é que se conseguem agarrar com tantos espinhos? Devem ter pés e mãos muito duros! Mas espera! São macios! Não são só macios! São incrivelmente, surpreendentemente macios! Então, como é que se agarram com tantos espinhos? Ah, já percebi! Posicionam as mãos e os pés de forma a que se fixem no espaço entre os espinhos! É incrível! Olhem! Onde é que está o pendura? Onde é que está o pendura? Fica-se e faca para o fato do poder do lémur! Muito bem! Fixe! Um camaleão de espinha? O que é que ele está a fazer naquele comboio esquisito? Vai direito ao rio! Pare em aquele comboio! Os camaleões não sabem nadar! Não para! Vamos cair Ei, amigo, vamos levar-te de volta para as árvores Só um momento, não tenho a certeza absoluta Mas começo a ver aqui um padrão Isto é da festa de aniversário de algum miúdo ou de uma padaria? Não veio de uma padaria, mas ainda assim é comida e o emmental é um queijo europeu E isto até pode parecer um comboio telecomandado, certo? Mas quando o desmontamos, encontramos... Gourman! Mas é claro, o gourman tem andado a distrair-nos com estas coisas Sabe que salvamos qualquer animal em perigo que precisa de ajuda E enquanto estamos distraídos, ele apanha-os-se e facas Temos de ativar os poderes de lémur e dar o salto Vamos encontrar o gourman e salvar os nossos amigos e facas Oh, não! Desapareceram! Bob, pendura! Senhora Presidente, Carapinha, desapareceram todos Duas vezes ou não Não podemos ativar poderes de lémur porque não há lémurs para tocar E acabámos de chegar a Madagascar Não temos mais nenhum fato de poder animal Vamos buscar as motas inseto ou outro veículo para irmos à procura do gourman De volta à Tortuga! Vamos lá! Esperem aí Estou a reconhecer esta voz Mas de onde é que ela vem? Já sei como encontrá-la Ativar localizador áudio Carapinha! Deve ter caído das costas da Senhora Presidente quando foi apanhada pelo gourmand Muito bem! Voltamos ao plano inicial Ativar poderes de lémur! Vamos lá salvar a nossa família de lémurs Toma! Levem o Carapinha convosco de volta para a Tortuga Mantenham-no a salvo enquanto tratamos do gourmand Está bem! Não me larga Já caiu uma vez da mãe Não quero voltar a cair Ok, mudança de planos O Carapinha vem connosco Enquanto vocês vão à Tortuga E trazem veículos para procurar o gourmand Vamos a isso Vamos salvar o animal Salve, recepção vertical A maneira mais fixe que há para salvar o animal Espera, Manu Olha O gourmand deve estar a preparar um jantar secreto para hoje à noite E sou uma bandeira para os clientes saberem onde é que ele está Tenho o estranho pressentimento de que os chifacas são a espécie ameaçada que consta do menu Temos de salvar a nossa família de lémurs e rápido Hoje passei o dia inteiro a antecipar as movimentações dos manuscrits Realmente gosto muito de montar armadilhas Lá estão eles Os nossos amigos chifacas A senhora presidente O pendura E o bom O gourmand deve ter ido apanhar machos e facas Vamos Espera, pode ser uma armadilha Carapinha, volta aqui Parece tranquilo, mano O caçador espera pacientemente Calma, Carapinha Vamos tirar todos lá de dentro agora mesmo É hora É uma armadilha Salta daqui, salta daqui Aqueceu demais Boa Conseguimos, mano Pois Pernas de lémurs são o máximo Tudo corre conforme previsto O mirtilo e o uva verde não são os únicos a conhecer o comportamento animal Se conseguir atraí-los para o chão Os seus poderes de lémurs serão inúteis Estas pernas de lémurs são mesmo esquisitas a andar no chão Não são só esquisitas São assim tão fáceis de apanhar Salta daqui Vamos para as árvores Ou não Os poderes de pernas de lémurs Não podemos saltar mais Os vossos poderes animais não estão à altura de um grande chefe da cozinha E ainda me trouxeram mais um novo e terrinho Sai lá daqui do pé de mim Bem jogado, Jimmy Continua Com certeza O rol da massa Oh, game over Tirem os manos daqui Eu o trato do gormã Andar Calma Calma Já está a manos Boa Obrigado, Jimmy Então, gormã Por que é que não te dedicas a fazer sanos de queixo? O quê? Eu jamais serviria algo tão básico Já está Como te atreves a insultar-me desta maneira? Era só uma sugestão Estão livres? Vamos embora, senhora presidente Pendura Carapinha E bob Toca a salta Vamos, meninos Já estão a salvo E de manteiga E de manteiga E de manteiga, de amendoim e compota Vais embora Vais embora tão cedo Que fique escrito Onde vocês quiserem Que isto não acabou Ok Vida livre E na natureza Com os lâmors Se faca Vais embora Vais embora Vais embora Vais embora O que é isso?